Mês de aprovação, o Auto Shopping Bandeirantes, são mais de 1.500 oportunidades para você sair de carro novo. Com certeza você vai encontrar aqui, olha, tem plano sem entrada, com entrada parcelada em até 18 vezes no cartão. Tem seminovos com parcelas a partir de R$ 5,99, taxas a partir de 0,70 ao mês. Primeira parcela até para dezembro, lá na frente, troca com troco e sem comprovação de renda. Você quer mais? Ah, tem muito mais te esperando aqui, com certeza. Avenida Presidente Tancredo Neves, número 600, aqui no Ipiranga, no principal corredor de ligação Leste-Sul. Continuação da Avenida dos Bandeirantes, faço acesso pelas rodovias Anchieta, Imigrantes, Marginais e Rudoanel. E aí, já está vindo? Auto Shopping Bandeirantes, aqui você pode, mas corre que vai acabar. Esse aqui, gente, é o mês da aprovação Auto Shopping Bandeirantes, com mais de 1.500 oportunidades para você sair de carro novo. E com certeza, aqui você pode. Vem aproveitar.